Fala galera, eu sou o Cadu, pra quem não me conhece E hoje eu vou fazer um vídeo sobre como gravar com qualquer câmera No cartão de memória Qualquer câmera, não importa a câmera que seja Gravando no cartão de memória, eu tô aqui com a minha câmera aqui Então vamos lá, vamos lá pra esse vídeo Bom, começando o vídeo, eu tenho que explicar alguma coisa pra vocês aqui Primeiramente, desculpa, o meu quarto também é bagunçado Porque eu tenho cabo aqui, tô fazendo os testes E o que acontece? Existiu uma pessoa nos Estados Unidos que inventou um dispositivo sensacional Que se chama gravador ninja Eu tenho que falar isso pra vocês entenderem Senão vocês não vão conseguir captar como eu cheguei nessa solução E esse gravador ninja é uma coisa sensacional Ele é um aparelho que tem um monitor Você grava nele, entendeu? Você grava nele, você coloca na sapata do flash, né? E essa câmera também tem uma sapata aqui em cima, né? Então você consegue colocar ele ali E ele ainda serve como monitor Você pode usar ele como monitor pra você ver O que você tá gravando Você não precisa usar o rack da câmera Você não precisa ocupar nem esquentar a sua câmera Eu já fiz esse vídeo falando na câmera DCLR, né? Que eu tô até com uma aqui, ó A minha Canon Também serve, ó Qualquer câmera que tenha HDMI E qualquer câmera que tenha Qualquer câmera E o que que acontece? Esse gravador é uma coisa muito inteligente Porque ele tem bateria extra Ele grava num cartão de memória Ele grava num HD externo E ele tem entrada e saída de áudio Entrada e saída HDMI É sensacional, sabe? O cara que inventou é muito inteligente E ele já se preparou pra tudo Porque até a fonte de energia Tem vários tipos de tomada De conexões Pra servir em qualquer lugar Na Europa, na China Porque você sabe que as tomadas são diferentes, né? Agora no Brasil tem esse padrão novo aqui de tomada, né? Então, por que que eu tô querendo chegar nisso? Pra também dar um mérito O cara, o cara é inteligente O cara fez esse gravador, né? E... Só que esse gravador custa 2.500, mais ou menos É muito dinheiro num gravador Essa câmera aqui, né? Vocês já sabem Vocês conhecem ela Eu já mostrei lá pra vocês, né? Essa é a minha câmera, né? A Z5U Ela também não grava no cartão Porque eles já fizeram isso de propósito Pra ela gravar no cartão Ela precisa de um acessório Que você coloca aqui atrás, aqui, ó Você coloca aqui atrás Atrás da bateria Você encaixa aqui um acessório E esse acessório é um gravador Que grava no cartão Só que esse gravador Custa 2.500 reais Porque é da Sony Então você vê Então eu com essas minhas aulas Minha maluca, né? Eu de vez em quando tenho umas ideias meio doidas, né? Vocês sabem disso aí, né? Mas sempre visando Otimizar as coisas Gastando menos O menos possível, né? Você vai precisar comprar alguma coisa Claro, né? Não tem como gravar assim Não tem, né? Só tu pegar e mentalizar O cartão vai gravar, né? Mas eu descobri uma solução Em cima disso Eu pensei nisso E eu consegui uma solução Eu comprei uma placa Tá vendo? É essa daqui, ó É a Live Gamer Portable Não é a pretinha Porque tem uma que é preta Tem uma que é toda preta Que eu vou mostrar pra vocês É essa aqui, ó Tá vendo? A outra é toda preta, né? A toda preta não serve Eu vou explicar porquê, né? E isso aqui, o que é isso? É uma placa de captura Vocês sabem que eu mexo muito com placa de captura Eu tô sempre comprando placa de captura Pra fazer vídeo pra vocês Você vê aqui, ó, né? Ela tem o HDMI, né? Ela tem entrada e saída de áudio, né? E ela tem entrada e saída HDMI E aqui ela tem o... Aliás, aqui, ó Aqui ela tem o AV, né? Então, isso daqui A diferença dessa aqui pra outra Que é preta Que eu falei pra vocês, né? Eu tenho que frisar muito isso Pra você não comprar errado Que a outra é igualzinho Igualzinho Isso aqui é toda preta É que a outra toda preta Não tem entrada de cartão Essa aqui tem, ó Ó Você coloca um cartão aqui, ó Esse cartão meu É um cartão... É... É um cartão classe 10 Ó Não sei se a câmera vai focar aí É um cartão de 64GB Classe 10 Ou seja, dá pra gravar muita coisa E eu já testei aqui Tem uma moto barulhenta também Mas infelizmente essas coisas acontecem Quando a gente tá gravando Então, ela grava Ela foi feita pra gravar no computador Só que ela tem aqui, ó Uma trava aqui, né? Que você coloca ela pra computador Ou pra cartão Você mexe aqui, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês Só que essa placa aqui Ela é alimentada por USB Tá vendo? USB Então quer dizer Tudo a gente pode dar um vídeo Se a gente for inteligente Se a gente usar a ideia As minhas videoaulas Elas tentam A minha ideia É fazer com que você pense Com que você tenha ideias Com que você Seja criativo Entendeu? E o que que eu fiz? É... Como? Você pode ligá-la no computador Claro, né? Tem que ter um cabo USB Tá vendo aqui? O cabo USB Ó Então eu vou ligar o cabo USB Nela aqui Aí vamos supor Que você tá num casamento Pô, como é que você vai ligar isso aqui? Se você tiver um computador Você liga nele Mas aí vem a outra solução Que eu descobri, né? Que é Os carregadores de celular, né? O meu celular É um celular Samsung Um S4, né? Esses carregadores Geralmente tem USB Eles são bivolt Então você não precisa se preocupar Se vai ser 220 ou 110 Na igreja que você for gravar o casamento Ou na rua Se você for fazer um evento Não tem como, né? Na rua eu não sei se vai dar pra você ligar, né? Aí de repente você vai ter que procurar Uma bateria externa Alguma coisa aí Mas deve existir também E o que que acontece? Eu vou ligar aqui, ó E vou mostrar pra vocês, ó Eu vou ligar aqui, ó Na luz É só você ter uma extensão Um profissional Isso é pra ajudar um profissional Que trabalha na área de filmagem, né? E o que que acontece? Você leva uma extensão Na igreja lá Você pluga aqui, ó Pluguei na extensão Ela começou a trabalhar aqui, ó Tá vendo? Ó Tá trabalhando aqui, né? A função real dela É pra ligar no computador Então É aqui, ó Ela fica azul Tá vendo? Você tem que conectar aqui E pra usar só o cartão Você vira aqui, ó E ela vai ficar vermelha Primeiro ela vai reconhecer, né? Enquanto isso Eu já vou pegar o cabo HDMI Enquanto ela tá reconhecendo Você plugou aqui o cabo HDMI No HDMI 1 Da placa, né? Como eu tô fazendo aqui, ó Eu vou colocar aqui Isso tudo vocês vão ver, né? E a outra ponta do cabo Você vai colocar na câmera E a câmera não vai Você não vai precisar Apertar o rack da câmera Nem nada, não Vou colocar aqui, ó Tá ligada no HDMI da câmera Tá vendo? Você só precisa ligar a câmera, né? Claro, ela tem que tá ligada, né? Ela tá ali ligada, ali, ó Passar a mão aqui, ó Tá ligada ali no monitor, né? Tirar o zoom aqui o máximo que eu posso Aí como é que você faz aqui? Tá a placa ligada Eu gosto de mostrar pra vocês verem Que não é uma montagem, né? Você apertou aqui uma vez, ó Se der algum erro Ela vai começar A piscar azul e piscar vermelho Mas como não deu erro, tá vendo? Ela tá pulsando um vermelho forte Ela fica pulsando, tá vendo? Isso significa que ela já tá gravando No cartão Entendeu? Eu já fiz essa videoaula Com a câmera DSLR, né? Só que eu ia gravar até nela Eu preferi gravar no USB Por causa que a câmera DSLR Ela tem lente, né? Fica difícil tu dar foco, né? E fica difícil você mostrar Então tá gravando Tá gravando aqui, ó E ela aqui tá gravando também, ó Eu vou aparecer aqui E depois eu vou botar esse vídeo aí Pra vocês verem Que tá aparecendo aí E o vídeo foi gravado no cartão De memória, né? Então, depois Você desliga aqui Acabou Aí ela fica normal Para de pulsar, tá vendo? Então O que que acontece? Uma solução simples E bem mais barata, né? O gravador da câmera Ou o gravador ninja Custa R$2.500 E essa plaquinha Custa em torno de R$700 E ela é levinha Tem uma capinha bonitinha Você pode levar ela Então, quer dizer Pra um profissional Que trabalha na área É um investimento bom E é uma solução Entendeu? Barata aí Uma coisa inteligente aí Pra vocês, né? Eu vou mostrar no final desse vídeo A gravação Pra vocês verem, né? Eu não sei se o áudio vai ficar legal Talvez nem vai ter áudio, né? Mas vocês vão ver aí Como é que vai ficar legal Então Até mais Um abraço pra vocês aí E eu agradeço vocês aí Valeu, gente E aí E aí